Será que o morango é saudável em todas as situações? Quais seriam os seus benefícios? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai aprender tudo o que você precisa sobre o morango. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o morango. O morango é classificado oficialmente como pseudofruto, ou seja, um fruto falso. Mas ele frequentemente é mencionado como uma fruta vermelha. Seja como for, esse vegetal é uma fonte de nutrientes para o nosso corpo. Ainda que a quantidade de agrotóxicos usados nas plantações seja grande. Mas saiba que o morango é um componente muito importante em uma alimentação saudável. Afinal, ele é rico em vitaminas e antioxidantes que são benéficos para o organismo. Nesse vídeo você verá tudo o que o morango pode te oferecer. Mas afinal, para que o morango é bom? O morango, assim como outras frutas vermelhas, contém um antioxidante chamado antocianina. Por conta disso, ele é bom para manter o colesterol sob controle. Além disso, ele também melhora a saúde do coração e do intestino. Saiba que o motivo para os benefícios do morango está nos seus nutrientes, é claro. E os nutrientes com maior concentração no morango são, anota aí, vitamina C, potássio, vitamina B9, que é o folato, manganês e fibras alimentares. Além disso, a sortaliça tem um baixo índice glicêmico. Ou seja, ela não aumenta o nível de açúcar no seu sangue de forma muito rápida. E também ela possui poucas calorias, já que 100 gramas de morango corresponde a cerca de apenas 30 calorias. Portanto, se você deseja perder peso, esse pode ser um bom ingrediente para acrescentar na sua alimentação. Mas cuidado com a forma que você vai comê-lo. Porque colocar leite condensado, calda de chocolate e outros ingredientes ricos em açúcar não será benéfico para esse objetivo. De nada adianta optar por um ingrediente saudável se o preparo for feito com elementos prejudiciais à saúde, combinado? E essas informações eu tenho certeza que são muito legais. Você concorda comigo? Por isso agora é hora do joinha, da gratidão. Se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, clica aqui no joinha e deixa o seu like. Vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por isso. Agora voltando ao assunto. Saiba que o morango melhora a sua saúde cardiovascular. A antocianina é um antioxidante que fornece a cor vermelha para as frutas. Mas não é só isso. O que acontece é o seguinte. Esse antioxidante também ajuda na saúde do coração. O consumo constante de antocianina diminui o risco de problemas cardíacos. Um outro nutriente que é bom para o coração é o potássio. Uma vez que a presença desse mineral ajuda na regulação da pressão arterial. Dessa forma, ele pode contribuir na prevenção da ocorrência de um AVC e de outras doenças cardíacas que se agravam com a pressão alta. Além disso, o morango ajuda a regular o açúcar no sangue. Isto é, o outro motivo pelo qual o morango faz bem para a nossa saúde é que ele ajuda a regular a glicose, que é o açúcar no nosso organismo. Tem dois fatores que contribuem para essa manutenção do nível da glicose. O primeiro deles é que o morango possui um baixo índice glicêmico. O que significa que ele faz com que não ocorram picos de açúcar no sangue. Isso já torna ele um alimento saudável para quem tem diabetes. O segundo fator é a presença de fibras alimentares. Pois as fibras, elas ajudam a diminuir a velocidade de absorção do açúcar no nosso sangue. O que também diminui os picos de glicose. Portanto, esse pseudo fruto é útil na preservação e combate da diabetes. E calma que eu já vou comentar como implementar o morango na sua alimentação. Porque a gente vai finalizar esse vídeo desse jeito. Mas antes, é hora do ver. O V de vida, o V de vitalismo. Ou seja, eu estou te convidando aqui agora para fazer parte da nossa comunidade. A comunidade vitalismo. Porque você ficou até agora nesse vídeo e merece. Portanto, clica aqui no inscrever-se agora e faz o V. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Pois bem, como que a gente pode comer o morango? Para aproveitar todos os benefícios que ele oferece, é importante comê-lo de forma saudável, igual a gente falei. Para isso, o primeiro passo é lavá-lo bem para desintoxicá-lo. Basta deixar um minuto de molho na água com vinagre e então você lava bem a casca. Depois é só usá-lo como você preferir. As formas mais indicadas de consumo é acrescentar ele na sua salada ou comer a fruta pura. Dessa forma, você vai conseguir controlar bem as porções. Até porque uma boa alimentação, você sabe disso, ela tem que ser equilibrada e com diversificação de alimentos. Outras formas interessantes para consumir o morango, é claro que são sucos, vitaminas e saladas de frutas. Se você ficou com qualquer dúvida sobre o morango, deixe sua mensagem aqui embaixo. Escreve sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Porque a gente sempre responde os comentários mais interessantes. Vai ser um prazer poder te ajudar. E se você está aqui até agora comigo, eu quero te convidar a clicar aqui no sininho da saúde. Clica no sininho que ele aparece depois que você se inscreve, porque ele vai te ajudar. Isso, porque a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. E por isso que eu estou te deixando esse presente e esse aqui. Você escolhe um dos dois, clica nele e assiste, que eles vão te ajudar sem dúvidas. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Paz no V!